Boa tarde pessoal, bem-vindo a mais uma aula aí prática, Manu na direção, terceira aula da Manu galera, estamos treinando aqui regra de circulação, curva para a esquerda e para a direita, bastante parada né Manu? E preparando ela aí, aí segunda, preparando ela para ir para o movimento, aí terceira aula, 30 por hora, 3 mil giros é a terceira marcha Tira o pé, 40 por hora, então pessoal via de bairro, 40 por hora, a gente está treinando aqui até a terceira marcha só, porque é via de 40 né Para que a gente pegar uma via aí de 50 ou de 60, Manu daí a gente vai até a quarta, na primeira aula a gente engatou a quarta né Manu? Na segunda aula, na segunda aula né, na segunda aula a gente engatou a quarta porque a gente estava na via de 50 né Agora estamos na de 40, a gente tem que segurar o carro aqui, já vai freando já, vai freando, segurar o carro e não deixar passar de 40, daí que no exame também é até 40 tá E aqui nós estamos treinando bastante parada, conversão para a esquerda e para a direita Ali já vai ter uma parada tá Manu? Então vamos fazer essa conversão à direita, já tem uma moto ali e o cara tá parado lá, acho que ele tá... Já vai no freio, só freio Agora afunda a embreagem lá no chão Vira para a direita, vira, vira mais Belezinha, parou, vai para a primeira marcha Isso, na descida você vai soltar o freio primeiro, tá livre a esquerda lá né? Acho que sim, não dá para ele ver Então desce um pouquinho e faz a segunda parada tá? Aí, parou Agora dá para vir lá, beleza? Aqui é... Só que aqui não tem problema, porque a via de mão dupla que você vai entrar, você vai entrar fechando o seu lado direito aqui tá? Então agora, libera o freio Vai soltando a embreagem todinha Pode vir virando o volante Isso Desenrola o volante, desenrola Isso, e agora acelerando Acelerando e deu 20 por hora mais ou menos, passa a segunda Agora acelera novamente, terceira marcha Isso Agora, manual, a gente vai virar a próxima à direita Tira o pé, vai freando Freia bem, porque aqui é descendo, tá? Freia mais Reduz a segunda marcha Solta a embreagem de boa Gira o volante, gira Corrige Isso Então, pessoal, já deixa o like aí para a Manu Que a Manu tá sofrendo aqui Autorizou a gente gravar, né Manu? Falou não, vamos gravar aí Mostrar para o pessoal como que é a terceira aula aí, pessoal Estamos aqui na via preferencial agora, seguindo em frente Pode pôr a terceira, Manu Isso Só que aí aconteceu o seguinte, a Manu colocou quinta A gente vai arrumar Isso Meu Deus É Ela assustou porque ela fez tudo isso acelerando Faltou tirar o pé do acelerador Isso aí foi seu erro, tá? Conseguiu corrigir a marcha certinho Só que não tirou o pé do acelerador O carro fica fazendo aquele barulhão e chega até assustar, né? Então agora vai de boa aí, controlando o pé A gente vai virar a direita, tá? Tá Tira o pé do acelerador Velocidade para baixar a segunda, entre 25 a 20 Já está a velocidade boa, reduz a segunda Isso E agora Solta a embreagem para ver se a marcha está certa Certinha Pode tirar o pé total da embreagem, liga a seta à direita Conversão à direita, pessoal Fechadinha aqui, ó Desenrola o volante Isso Beleza Agora segue em frente, tá? Vai começar o para-para agora Um monte de para Então já vai no freio, Manu Só freio por enquanto A embreagem só vai começar a esconder o par Pode afundar a embreagem e deixar o carro chegar Isso Freio e embreagem parou total Como que está a visão da esquerda? Tá boa aí? Não, não vai ver até Não vai ver, né? Mas se tiver meia ruim tem que avançar um pouquinho Porque da direita aqui está ruim, né? É Então é duas paradas Avança um pouquinho e para de novo Aí parou Beleza Agora melhorou a visão Campo de visão Tem que estar bom, pessoal Não pode estar... Aí está bom, Manu Só vamos esperar que está vindo um carro aqui, ó Então enquanto a gente está esperando A marcha já está em... Primeira Primeira Ok O carro vermelho passou aqui Vai liberar nosso lado direito A esquerda está livre? Uhum Então partiu Embreagem devagar, tá? Tira o pé do freio Solta até o meio só a embreagem Que o carro vai andar Aí E agora Aceleradinha Segunda marcha Isso Isso Acelera de novo Porque o quarto é ainda comprido Terceira marcha Isso Solta Vai no freio Vai no freio Você percebeu o carro em balão? Uhum Foi quinta Então, pessoal É Vou mostrar o câmbio aqui para vocês, ó Por que que a Manu está colocando em quinta? Está com a embreagem pisada aí, né Manu? Uhum Porque a hora de colocar a terceira Ela está fazendo isso aqui no câmbio, ó Olha aqui onde que a minha mão veio, ó Ela está fazendo esse movimento A terceira não precisa, ó Solta o câmbio no meio, ó Olha lá Reto para frente, terceira Então toda vez que eu for com a terceira marcha Faz a alça aí com a mão agora Solta no meio E para frente É isso aí, ó Volta para a segunda Fecha É isso, pois primeira Volta para a segunda E vamos fazer mais uma vez Solta no meio E para frente Aí Então, sempre soltar, tá, pessoal? Soltou no neutro e empurrou para frente A gente não vai errar Vamos ver a Manu agora Se ela vai acertar Uhum Uhum Então A visão da esquerda está ruim, né? É Avança um pouquinho Então se eu for avançar um pouquinho Eu não vou soltar toda a embreagem Vou soltar até o carro movimentar só Aí, parou Ela fez a segunda avançada e parou Nossa direita aqui está livre E a esquerda está livre, né? Uhum Então libera o freio Solta a meia embreagem só Até o carro movimentar E vai um toquinho no acelerador junto E aí Passou a segunda Jóia O quarteirão aqui não é muito compridão Vamos virar a esquerda Seta a esquerda Margena Faixa amarela, tá? Mais um ladinho da amarela Um pouquinho mais Aí Antes da branca para a total Então nessa parada, pessoal Não pode queimar a faixa de retenção Que é a branca, tá? Veio a panela Deu uma beliscadinha, né? Aí agora Põe a primeira E conversão à esquerda De mão dupla A gente vai cruzar a via Então a gente tem que olhar bem os dois lados Olha lá Olha lá É E aqui, ó Está livre Então Partiu, tá? Para fazer aquela entradinha na via A gente entra um pouquinho com o carro Apareceu um carro aqui Olha aqui Então A gente tem que olhar bem Principalmente quando a gente vai sair mesmo Está com a certeza que vai ir Daí tem que olhar os dois lados Desenrola Tá livre? Não Liberou o freio Solta a meia Embreagem Já está em movimento Olha Começa a girar o volante Uma mão por cima da outra É isso Desenrola o volante Isso E agora acelera um pouquinho E segunda marcha Aí, mano, vai virar a próxima À esquerda, tá? Certo Isso Olha o retrovisor Você não vê ninguém ultrapassando Já vai no freio Para não entrar muito ligeiro aí Isso O carro está bem posicionado Dividindo no meio paralelo Fica aí do jeito que você está Pode começar a passar o bico da faixa A hora que você vai girar o volante, tá? Olha lá Isso Girando Desenrola o volante Para o meu lado Desenrola Então aqui, pessoal Vem para a direita A Manu deu uma invasão de contramão aqui, tá? Um pouquinho é pelo jeito que ela está girando o volante, tá? A gente vai dar uma paradinha E a gente vai treinar o giro do volante ali Aqui a Manu está girando Vamos fazer a paradinha Ela está fazendo aqueles movimentos curtos no volante Então não rende a girada do volante O giro, tá? Então a gente vai treinar isso parado um pouquinho Põe a primeirinha Mas isso é normal, tá, galera? No começo a gente Erra mesmo um pouquinho Tem que errar nas aulas como errar no teste, né? É Tá, tá vendo o carro Então vamos ter que esperar, né? Então, nessa hora, muita calma, galera Aí, prepara a embreagem de boa Já libera o freio Isso, o carro movimenta Entrou um pouquinho, ó Girou E vamos fazer uma estacionadinha, tá? Desenrola o volante Desenrola Isso Então, a volta também do volante da Manu É... Põe um segundo É que ela está com medo de acelerar na curva, né? É normal Quem está começando tem medo mesmo Aí o volante não vai desenrolar, pessoal Igual você vê nos outros vídeos aí Tem uns vídeos aí que os alunos já estão conseguindo Fazer o volante voltar, Manu Porque eles aceleram um pouquinho na curva junto, tá? Aí o volante desliza voltando sozinho Você só vai fazer, né? Segurando ele e fazendo o manuseio dele, tá? Então, passando essa fila de carro A gente vai fazer uma estacionadinha lá na frente Ainda não Mais pra frente A gente vai treinar um pouquinho o giro do volante, tá? Aqui? Não, como mais? Isso, tem bastante carro Vamos lá Vai ficar mais fácil pra ela A gente vai andar um pouco mais Pra estacionar onde está mais sossegado, tá? Como a gente não fez muito estacionar ainda Então tira o pé Já vai freando o carro Próximo quarteirão Depois daquele monte de matinho ali, tá? Então Cruzou a esquina aqui Já liga a seta pra direita Isso Mais pra baixo Passa o matinho aí Passa os galinhas aqui Agora traz um pouquinho o carro Lembra que eu falei pra você lá O meio do limpador Mira lá Onde que vai reagar No meio fio lá Isso Pode entrar mais Mais Aí tá legal Afunda a embreagem pro carro não morrer Joia Põe no ponto morto No neutro E puxa o freio de mão Bem puxadão Sem apertar o botão Puxa forte Isso Isso Solta o freio pra ver se o carro desce Não desceu né? Então beleza Pessoal então ó Tô aqui treinando no giro com a Manu parado Então Manu gira tudo pra esquerda Ó É mais ou menos isso aqui pessoal Uma mão por cima da outra descruzando Agora todo pro meu lado Isso ó Agora gira do jeito que você tava girando agora a pouco Ó Não rende Né? Esse é um termo que eles usam É tirar leite de vaca Tá? Gira de novo Do jeito que você tava girando Errado Isso ó Não rende ó Tá? Agora gira do jeito que eu te ensinei Que é o Isso ó Uma mão por cima da outra Olha como que rende o giro do volante pessoal Então o jeito correto de girar é assim Tá? Então a gente vai treinar com a Manu até ela pegar o jeito aí de girar Tá? E Vamos ficar por aqui a sala da Manu Né Manu? Tamo junto Um joia pra galera aí E Próxima aula tem mais né Não acabou ainda Vou andar mais um pouquinho com ela Mas Tá bom Aqui o vídeo Pra essa aula dela Terceira aula dela é isso aí tá galera Tamo junto aí Até a próxima Isso Segunda paradinha E agora você vai sair né Então tá na descida Vai soltar todo o freio Libera a embreagem também por igual Vai soltando toda Gira o volante de que nem eu te ensinei Uma por cima da outra aí Acelera um pouquinho Solta o volante ó Olha como ele desliza ó Olha como ele desliza ó Você viu? Segunda marcha Olha Vamos virar Pra esquerda aí Só no freio Tira o pedra da embreagem Isso Isso Passou o bico da faixa lá Você gira Vai Gira uma mão por cima da outra Solta o volante que ele vem Isso aí Mais ou menos isso aí tá Tá E é isso aí E é isso aí Aos poucos vai pegar no jeito tá Tchau 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 Tchau